Fala, pessoas! Tudo bem com vocês? Galerinha, quero agradecer a todo mundo que está chegando aqui no canal, curtindo, comentando, compartilhando e, é claro, se inscrevendo e ativando as notificações, porque isso ajuda a gente a entender o tipo de conteúdo que vocês querem assistir por aqui. Beleza? Dito isso, bora para o vídeo de hoje. Hoje é o nosso último vídeo aqui dessa remessa, tá? Dos próximos 10 Kinderobos, mas não é o último vídeo da temporada. Vocês sabem que nós ainda vamos abrir 100 Kinderobos aqui ao total, então serão 100 dias. A gente está no trigésimo dia, tá? Então, assim, ainda tem muito conteúdo. Mas antes, eu queria dar um aviso bem rapidinho aqui para vocês. Nos próximos dias, acredito eu que nos próximos 5 dias, a gente vai dar uma pausa aqui no canal, porque eu vou precisar viajar e o local onde eu vou ficar não tem internet, tá? Então, eu vou ficar totalmente low profile. A internet que tem lá é muito escassa, Então, é mais para, enfim, o básico do básico, tá? Mas, eu quero dizer para vocês que não fiquem desapontados, porque a gente vai voltar na próxima semana e nós vamos continuar abrindo todos os próximos Kinderobos até a nossa marca do centagésimo Kinderobo. Beleza? Dito isso, bora para o vídeo de hoje. Então, hoje, no nosso último vídeo dessa remessa, a gente vai abrir mais um Kinderobo da edição Space, tá? Que é uma das edições que eu mais estou gostando de abrir. Caraca, gente, quanto brinquedo bacana que eles estão fazendo nessa edição. Então, se eu puder recomendar para vocês algum Kinderobo aí, para vocês estarem adquirindo, estarem comprando no mercado, eu recomendo o Kinderobo Space, que é essa edição aqui do Astronauta. Beleza? Só o brinquedo top. Só para vocês entenderem, esse aqui foi o brinquedo dessa remessa. Ó, é um hover, é um objeto, né? Tipo, é um automóvel, enfim, e rodas espacial. Então, é muito legal. Fóruns que a gente já abriu aqui, tem playlist, então é só clicar na playlist que vocês vão assistir. Amanhã, todos esses próximos 10 vídeos estarão disponíveis na nossa playlist, beleza? Não percam. Bora abrir aqui, que já enrolando demais. Esse aqui foi fácil de abrir. Ainda bem, a gente não quebrou o chocolate, tá? E aqui está, então, a nossa cápsula. Ó, já dá para a gente ver que é um brinquedo novo, tá? Eu não lembro de a gente ter tirado algum brinquedo verde nessa edição. Então, já dá para a gente perceber que é uma super novidade. Vamos abrir e descobrir juntos que brinquedo que veio aqui dentro. Ah, pessoal, olha que demais! É um S-A-T-R-S. Não, gente, sério. É muito legal, muito legal. Eu estou apaixonado por esses brinquedos dessa edição. Ó, então vamos ver basicamente como que funciona. A gente monta aqui. Não, gente, olha isso daqui. Olha esses detalhes. Como são lindos esses brinquedos. Ó, e aí depois, então nós temos... O que parece ser uma hélice? Não sei. Peraí, gente, deixa eu ver aqui certinho. Para a gente não errar. Ó, parece que coloca aqui em cima dele. Ó, aí depois põe aqui embaixo. Eu não sei se é uma espécie de nave. Depois a gente coloca, então, para fechar... A base. Então, basicamente, é isso aqui. Ó, vocês conseguem ver? Deixa eu pegar aqui para vocês, para ficar melhor, ó. Não, gente, demais, demais. A gente não podia terminar essa remessa de vídeos sem um brinquedo muito bacana, muito legal. Eu sou apaixonado por essas coisas de espaço. Enfim, essa terrestre, nave espacial. E, cara, eu estou fissurado nessa edição Space. Eu acho que a Kinder caprichou. E é óbvio que eu vou trazer muito mais vídeos e conteúdos aqui desses brinquedos fantásticos. Beleza? Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham entendido, tá? Nos próximos cinco dias, mais ou menos. Tirando amanhã, porque amanhã a gente vai fazer aquele vídeo mostrando todos os brinquedos que nós abrimos aqui durante os dez dias, tá? Mas depois nós não teremos conteúdos na próxima semana. Mas na outra, a gente retorna aqui continuando essa super saga abrindo o Kinder Ovo com vocês. Beleza? Por hoje é só. Um forte abraço. Espero vocês no próximo vídeo. Amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Valeu!